E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, mais um vídeo de BloomsTD6 aqui no canal E hoje estamos aqui com mais um vídeo de testando o poder máximo de algum herói aqui Pra gente ver se eles conseguem chegar até na rodada 100 e tá derrotando o Bad Então se você não assistiu o vídeo passado em que a gente testou aqui o Striker Jones ou qualquer outro herói O link da playlist com todos os episódios de BloomsTD6 aqui do canal vai tá na descrição pra você poder estar assistindo E bom, no final do vídeo passado eu falei que o próximo herói que eu queria estar comprando aqui seria a Adora E seguinte, eu já cheguei a comprar ela, não consegui mostrar pra vocês a ceninha porque não deu certo a gravação Tive problemas com a gravação, então não consegui mostrar pra vocês a ceninha de desbloqueando ela Mas foi algo super simples, então vamos estar colocando ela aqui agora pra gente poder estar testando ela no nível máximo Lembrando que ela custou 5 mil de dinheiro, ela parece ser forte porque ela custa mil de dinheiro pra ser colocada em campo E também porque ela custa 5 mil de dinheiro, o outro único herói que eu tinha testado que custava 5 mil de dinheiro era a Salda E ela foi muito forte, então eu tô na esperança de com que a Adora consiga ir bem longe Mapa 4 círculos na dificuldade fácil pra gente poder estar comprando as coisas aqui com upgrades mais baratos E olha só, mesmo estando no modo fácil, ela custa 850 de dinheiro pra ser colocada em campo Coisa que a gente não tem, porque a gente começa com 650 de dinheiro Então não vai ter como a gente estar colocando ela logo de começo Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar comprando aqui um bombardeiro que eu acho que ele vai conseguir segurar Até a rodada com que eu consiga gerar essa quantidade de dinheiro Pra estar colocando ela em campo, eu espero com que ele consiga Sem eu nem ter que fazer upgrade nele Olha só galera, se eu vender aqui o canhão eu já vou conseguir dinheiro suficiente Pra gente poder estar colocando aqui a Adora em jogo E ela simplesmente sumiu E agora ela apareceu como num passo de mágica Tá, só demorou pra carregar a skinzinha dela E olha só ela aqui em campo galera Ela tem a skin bem bonita, eu gostei bastante aqui da skin dela E olha só ela aqui, ela parece ser bem da hora Ela tá atacando um ataque de luz aparentemente Um negócio em amarelo aqui A devoção de Adora a compele a eliminar Blooms com uma vingança furiosa O que é compele? Eu não faço ideia Enfim, no nível 2 ela teve o alcance dela aumentado E no nível 3 o longo braço da luz Aumenta muito o alcance e o poder dos ataques por um curto período E danifica todos os tipos de Blooms Ok, então logo no nível 3 ela já vai estar conseguindo uma habilidade ativável Inclusive eu vou estar deixando aqui esse negócio aberto Porque o Striker Jones quando ele chegou no nível 3 A skin dele teve mudança Eu não sei se com ela vai ser assim também Se com todos os heróis é Mas foi só com o Striker Jones que eu percebi Na edição do vídeo que ele mudava de skin quando chegava no nível 3 Então eu vou tentar prestar atenção aqui nela Pra ver se vai mudar alguma coisa assim que ela chegar no nível 3 Ó, acho que daqui a pouco ela já vai subir de nível assim que essa rodada acabar E aí a gente vai ver aqui se ela vai mudar ou não Eu vou tentar prestar atenção Porque geralmente eu não consigo perceber Se mudar um detalhe muito pequenininho Eu não vou conseguir perceber a diferença na skin dela Isso se realmente for mudar Eu não sei se é todos os personagens que muda Mas o Striker Jones ele chegou a mudar E, ó, mudou uma coisa aqui na tiara dela E o cabelo dela também ficou diferente Acho que as mudanças foram só essas E talvez a capa, olha Eu acho que a capa ficou um pouquinho diferente Mas enfim No nível 4 dispara raios divinos duplos Que é muito legal Porque eu acho que isso aqui vai tá fazendo com que ela consiga Dar dois desse raio de luz aqui dela Ao invés de ser só um E inclusive desbloqueamos aqui a habilidade dela Que eu sei que a gente não tá precisando testar aqui agora Mas deixa eu testar pra ver como que funciona Ó, o ataque dela ficou laranja Vermelho E, nossa Ó, olha esse ataque, mano O legal é que o ataque dela é teleguiado É tipo uma habilidade lá que o Macaco Ninja tem, galera O Macaco Ninja ele faz com que as shurikens dele passem a ser teleguiadas E aí bate de um bloom e vai pro outro Isso aqui é coisa que eu já percebi já que ela consegue fazer Fraquezas da Adora Não faço ideia das fraquezas que ela tem Eu não sei se ela vai enxergar camuflado ou não Porque a Sauda não falava em lugar nenhum que ela conseguia enxergar camuflado Mas no final de tudo ela conseguia enxergar camuflado Então eu não sei se a Adora ela vai conseguir enxergar camuflado Por ela também custar 5 mil dinheiro de Macaco ou não E tá, ela tá começando a ter dificuldade aqui Deixa eu dar uma desacelerada E botar o Macaco Alquimista aqui Opa, Macaco Mago não Macaco Alquimista Quase que eu botei o Macaco errado aqui Macaco Alquimista Pra tá dando os buffs aqui pra ela Pra ela tá conseguindo lidar melhor com os balões Porque ela sem buff nenhum Com certeza ela não chega na rodada sem Mas com buffs aí eu já confio que ela consiga chegar Eu espero pelo menos Porque já faz um bom tempo Já que nenhum herói tá conseguindo chegar Na rodada sem E derrotar o Bad Então vamos torcer pra com que a Adora Com que esses 5 mil de dinheiro de Macaco investido nela Tenha valido a pena E que ela consiga chegar até na rodada sem Lembrando que ela já chegou aqui no nível 4 Então agora ela tá dando dois ataques de uma só vez Olha só Ó, eu já tinha percebido isso aqui já Agora tá dois ataques batendo O que é muito bom No nível 5 Raios Divinos perfuram mais blooms Ok Até no momento ela tá me lembrando bastante O Macaco Ninja, galera Por causa desses ataques teleguiados dela Aí ela consegue tacar dois Porque o Macaco Ninja ele também tem isso Quer dizer, ele tem um upgrade que faz com que ele consiga Atacar duas shurikens Aí depois aumentando a quantidade de shurikens que ele taca E também tem a shurikens teleguiada Então ela tá me lembrando bastante O Macaco Ninja Rodada 24 vem aqui e é camuflado E não Olha só Ela não enxerga camuflado Ela não é igual a salda que consegue enxergar camuflado Mesmo que não esteja falando em lugar nenhum Que ela consegue fazer isso E eu tô sem dinheiro Vamos ver se a habilidade dela consegue enxergar camuflado Não A habilidade dela não permite com que ela enxergue camuflado Mas tá tudo bem Nossa No nível 6 ela vai passar a disparar 3 Mano Olha só Ela vai Ó Ih Ela não consegue estourar Bloom roxo galera O Macaco Alquimista que tá estourando Ainda bem que eu já tinha colocado ele aqui Porque ele serve pra dar uma ajudinha aqui Porque se a gente perder logo no começo Oh Quando foi que passou Bloom Eu tô com 193 de vida E eu não vi quando foi que passou algum Bloom aqui Ah foi o camuflado na verdade Esqueci disso Mas tá Pra evitar esses camuflados aqui Já vamos colocar o scanner radar Pra tá fazendo com que ela passe a enxergar os camuflados Então tá Fraquezas dela aqui Eu acho que vai ser só os balões roxos E também os balões camuflados Porque os balões roxos deles são imunes a ataques mágicos de magia Então como esse ataque dela Como se fosse um ataque mágico Mano Olha o tamanho do alcance dela Meu Deus O alcance dela tá ficando gigantesco Mas como eu tava falando Os Bloom roxos deles são imunes a ataques mágicos Então Por causa disso O ataque dela não consegue bater E também os camuflados que ela não enxerga Então tirando esses Acho que ela não tem fraqueza contra mais nenhum tipo de Bloom Nossa O tamanho aqui do nível 7 Sacrifício de sangue Sacrifica uma torre alvo para conceder grandes quantidades de experiência a Adora E impulsiona o alcance e cadência de tiro dela Pra um curto período Mano Olha os balões socha que tá dando trabalho Porque a alquimista não tá atacando rápido o suficiente É ok Passou alguns balões ali E é por isso que a gente precisa tanto fazer o upgrade aqui Da agência de inteligência simia da Vila Macaco Pra ela poder tá conseguindo eliminar todos os tipos de Blooms que vier Oh 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 Ela mudou aqui a skin dela galera Ela chegou aqui no nível 7 Desbloqueou a habilidade dela de sacrifício E a skin dela mudou Olha só Ela ganhou aqui uma pedra No meio da tiara dela O cabelo dela parece que cresceu mais ainda Mano O cabelo dela vai tá arrastando no chão se continuar desse jeito Tanto que o cabelo dela tá crescendo a cada nível que ela tá subindo Ela ganhou essas luvas A capa dela eu acho que tá exatamente a mesma coisa Mas o que mudou foi o cabelo Essa pedra aqui na testa dela E essas luvas novas Isso aqui não tava antes hein Rodando 40 é onde veio o primeiro Class Moab Vamos ver se ela consegue lidar com o Class Moab sem usabilidade Mas se for preciso eu uso a habilidade dela Tá é Oh consegui Eu não precisei usar habilidade Somente com os buffs dela aqui ó Ela destruiu tudo Mas mesmo que tenha acabado ali Ainda tem muito pra gente tá vendo do potencial da Adora Vamos ver se ela consegue chegar até a rodada 100 Eu tô confiando de que finalmente mais um herói além da Sauda Vai conseguir tá chegando na rodada 100 E vencendo o Bad Nossa no nível 8 ela vai passar a disparar 4 raios divinos de vez galera Cara daqui a pouco ela vai tá atacando os 7 ataques desse né Porque não para de ficar aumentando a quantidade que ela consegue disparar E sobre essa habilidade aqui de sacrifício de sangue dela Eu não sei se vai tá compensando muito usar Porque eu não quero ter que sacrificar nem o meu macaco alquimista Nem a minha vila macaco Porque né Estão sendo super úteis pra ela E eu também não sei se vai valer a pena Eu colocar algum outro tipo de macaco aqui no cantinho E sacrificar ele Porque eu não sei a quantidade de experiência que vai dar E provavelmente ele só vai dar bastante experiência Se eu já tiver upado ele E pra mim o pauter ia gastar muito dinheiro Coisa que não vale muito a pena Porque eu ainda preciso colocar o macaco engenheiro Aqui no cantinho Pra ele tá ganhando aqui o buff de aceleração E poder tá dando esse buff pra ela Juntei aqui os 11 mil de dinheiro E agora a gente vai tá comprando aqui o poder da aceleração E assim que carregar eu vou começar a ficar usando essa aceleração infinitamente nela Porque a aceleração como eu já falei em outros vídeos Ela dura muito tempo mesmo E a recarga é bem rápida E ajuda bastante ela quando vem muitos tipos de blooms assim Embora ela tem bastante ataques Ela ainda tem um pouquinho de dificuldade pra tá derrotando esses blooms Mas não o suficiente pra tá precisando usar as habilidades dela O que é bem legal No nível 9, aumento no alcance e no dano contra blooms fortificados Caraca, mano Esse alcance dela eu já tô achando que ele tá enorme E vai ficar maior ainda Tudo bem que ele tá sendo buffado por causa do alquimista Mas, mesmo assim, cara Tá muito grande esse alcance dela E saber que vai ser aumentado mais ainda Olha, veio aqui um classe mob Deixa eu usar a habilidade dela Mano, que isso? Olha o tamanho do alcance dela Eu sabia que essa habilidade aumentava o alcance Por isso, justamente por isso que eu cliquei nela Pra gente ver o tamanho do alcance que tinha ficado Mas, cara, pegou o mapa inteiro Nossa Falou lá que essa habilidade aumentava o alcance dela Mas eu não sabia que aumentava tanto Mas, se eu não me engano, quando ela tava lá pro nível 3 Que foi quando ela desbloqueou essa habilidade Não tinha chegado a aumentar tanto assim Ou tinha Eu não tinha prestado muita atenção nisso Uma coisa que eu tô sempre fazendo aqui, ó Quando ela tá perto de subir de nível Eu fico olhando aqui pra ver se a skin dela vai mudar É coisa que não aconteceu Ela chegou no nível 9, mas não mudou Mas, provavelmente, no nível 10, ela vai mudar Rodada 60 E o que isso significa? BFB BFB está no caminho E agora, vamos ver se ela consegue lidar aqui com ele Deixa eu estar usando as habilidades Ó, eu vou tentar não usar a habilidade dela ali Ó, ela tá quase subindo de nível Acho que na próxima rodada Na rodada 61, quando ela acabar Ela vai subir de nível Vamos estar prestando atenção aqui na skin dela Porque eu não sei quanta experiência que ela vai receber no final dessa rodada Então, ó Ela conseguiu lidar bem Nossa, ela conseguiu lidar muito bem com os balões ali E não, não foi o suficiente pra ela subir de nível Ela chegou aqui no nível 10 Caramba, a skin dela teve mudança agora, hein Eu tô tentando ficar usando as habilidades Porque agora tá ficando bem difícil pra ela segurar Ela ganhou aqui a habilidade da bola de luz E, olha só A skin dela, agora ela tá com 3 cristais aqui Ela perdeu os olhos dela Os olhos dela agora tá branco Acho que foi só isso que mudou A tiara dela mudou alguma coisa aqui nesses detalhes amarelos Não prestei atenção nisso Mas, vamos estar testando aqui a bola de luz dela Que ela acabou de desbloquear e... Olha, ela faz um mini solzinho Que fica atirando aí Caramba, ele tem um alcance mais longo que o dela Porque aqui, ó O alcance dela só chega até aqui E tava atirando nos blooms assim que eles só apareciam ali Na verdade, nem chegavam a aparecer direito Mas eu tô ficando um pouco preocupado Porque, olha só Tá começando a ficar difícil pra ela segurar esses de cerâmica, galera Os de cerâmica tem muita resistência E eu tô precisando usar muito as habilidades dela E no nível 11, a Dora aumenta a velocidade de ataque Então ela vai atacar mais rápido ainda Mano, olha lá Os balões Ai, cara É muito difícil segurar Mesmo usando a habilidade Ainda bem que ela tem essa habilidade Que deixa ela pegar o campo inteiro, cara Porque aí ela conseguiu dar uma parada ali Mas eu acho que ela ia perder Se eu não tivesse usado essa habilidade No nível 12, a Dora vai disparar 5 ataques de veneno de uma só vez Mano Eu falei, zoa naquele negócio Dela conseguir dar 7 ataques de uma só vez Mas do jeito que tá indo aqui Eu não duvido nada com que ela consiga chegar De pelo menos 7 ataques Eu não cheguei a ler as habilidades dela Eu tô descobrindo aqui junto com vocês agora E mano No nível 12, ela vai passar a dar 5 ataques, cara É bastante coisa Ah, mano Olha isso Passou um monte de balão Mesmo usando todas as habilidades aqui Usei literalmente todas as habilidades ali Até o da Vila Macaco Mas realmente Não deu Ela só conseguiu chegar até a rodada 76 Porém Quando um dos nossos heróis Não consegue chegar até a rodada 100 A gente dá uma pequena ajudinha pra eles aqui Não vou tá colocando ela no nível máximo Assim como eu sempre faço Eu deixo o hino sozinho E eu acho que ela já tinha chegado no nível 13 Se eu não me engano Ou se ela não chegou Ela tava bem perto No nível 13 Raios divinos perfuram ainda mais blooms Dano aumentado contra blooms fortificados E no nível 14 Dispara 6 raios divinos de uma vez Mano Eu juro que eu falei zoa naquele negócio Dela conseguir tacar 7 disparos de uma só vez E cara Olha a skin dela aqui de frente, mano Aproveitando esse momento que ela tá olhando aqui de frente Que skin bonita, cara Porém Aqui a gente vai tá colocando aqui Todas as tropas de suporte dela No nível máximo Pra ver se vai ser o suficiente A gente vai tá começando aqui a partir da rodada 80 Eu sei que ela tava na 76 Porém A gente já vai tá colocando aqui direto na 80 Porque as tropas de buff dela já vai tá melhor Então Eu acredito que ela ia conseguir passar todas aquelas outras rodadas Com muita facilidade Então a gente já poupa tempo E já começa pelo ZOMG Que é o Zong aqui E vamos ver se ela vai tá dando conta De tá derrotando ele Já vamos tá colocando aqui a habilidade de aceleração Já vamos tá usando a bola de luz também E eu não sei se vai ter necessidade de tá usando essa outra habilidade dela aqui Provavelmente não Porque olha só O ZOMG Ele já tá bem danificado já E eu acredito que ela vai conseguir derrotar ele Até com uma certa facilidade Olha só Agora que ele tá chegando aqui E ela já tá quase destruindo ele Então realmente É muita coisa mesmo E Olha só Ele vai ser destruído Agora Não É ok Só porque eu falei que ela tava conseguindo destruir rápido Agora ela tá dando um bilhão de tiro E não tá destruindo Tá Deixa eu usar aqui a habilidade dela Que mano Olha como que fica a habilidade dela Olha o tanto de ataques aqui Tá virando uma rajada É Ok Ela tá tendo um pouquinho de dificuldade Pra tá derrotando o ZOMG Olha só Até que passou bastante Ok Não Não passou Não passou Ela conseguiu segurar hein Mas tá Claramente eu vou ter que prestar mais atenção aqui Na quantidade de habilidade Que eu vou ter que ficar usando Pra ela não acabar perdendo Mas sabe o que eu pensei? A gente pode aproveitar esse momento agora Pra tá fazendo um teste galera Agora que a gente tá aqui com dinheiro infinito Por tá fazendo uma partida personalizada Eu posso tá colocando aqui um macaco E colocar sei lá Qualquer linha de upgrade aqui dele No máximo E Vamos tá usando aqui O sacrifício dela Pra ver o que acontece Ela tá em que nível? Eu quero ver quantos níveis que ela vai subir Ela tá no nível 13 Vamos ver Assim que eu usar o sacrifício E Pum Vamos ver que nível que ela foi parar Ela foi pro nível 16 Quase indo pro 17 Porém graças a isso A gente acabou perdendo Uma grande quantidade de informações ali Dos níveis dela E eu não consigo usar a habilidade de aceleração Por algum motivo que eu não sei né Só não tava indo Mas enfim No nível 14 Ela passou a disparar 6 ataques de uma só vez No nível 15 Raios divinos queimam Uma camada extra dos blooms Além disso Bola de luz causa mais dano No nível 16 Longo braço de luz Se torna ainda mais mortal Que é aquela primeira habilidade dela E por fim No nível 17 A dor aumenta a velocidade de ataque Ainda mais Ou seja Ela tá virando um bicho Muito forte Porém eu não vou ficar usando mais aqui Essa habilidade de sacrifício Foi só pra fazer um teste mesmo Pra gente ver como que funcionava Então é isso Sem conta que ela ganhou um boost De mais dano E de velocidade de ataque Por um pequeno período de tempo Que eu imagino que já tenha acabado já E esse tempo só voltaria Se eu usasse mais uma vez Essa habilidade de sacrifício dela Mano, olha o tanto de ataque que tem aqui Mano, ela é muito ataque Eu não lembro se eu já tinha chegado a ler Aqui no nível 17 pra vocês Em que a dor aumenta a velocidade de ataque ainda mais E no nível 18 Dispara 8 raios divinos de uma só vez Caramba Ela pula de... Ela vai pular na verdade Porque ela ainda não subiu de nível Ela vai pular de 6 ataques Pra 8 ataques Então olha aí Acabei aqui no final e errei por 1 A não ser que ela ainda vá aumentar ainda mais Porém eu não vou olhar isso ainda A gente só vai descobrir se ela vai conseguir dar mais ataque ainda Chega na hora e ela dá 10 de uma só vez Mano Vai ser muito forte se ela conseguir tacar 10 de uma só vez Mano, mano Olha isso Eu usei a habilidade dela Ela tá explodindo a tela É muito projétil Depois não sabe porque que o jogo trava, né? Mano, ela deu muito projéteis Isso que ela ainda não passou a dar os 8 ataques de uma só vez, hein? Ela ainda tá dando 6 projéteis Agora sim ela passou a atacar 8, galera Mano, eu tô muito curioso pra usar essa habilidade Vou esperar Opa, DDT Nossa Ela eliminou os DDT de tela Olha isso Mano, olha a quantidade de ataques nessa tela Ela dá muito ataque de uma só vez, galera Que isso No nível 19, que ela já tá quase chegando Aumento no alcance Dano aumentado contra blooms fortificados O que vai ser muito bom Porque nessas últimas horas começa a vir muito blooms fortificados E também depois da rodada 100 Começa a vir muito blooms fortificados mesmo Basicamente todos se tornam fortificados Então essa habilidade dela vai ser muito boa mesmo Em contas, esse aumento no alcance O alcance dela já é absurdamente grande E vai ficar maior ainda E por último, nível 20 Bola de luz é muito melhorado Além de ter maior cadência de disparos Alcance e duração de vantagens de sacrifício Ok, então como a gente já tá quase chegando a rodada 100 A gente tá na 96 agora Eu já vou tá fazendo esse upgrade aqui Pra nos poupar o tempo E eu quero muito ver como que tá essa habilidade aqui Da bola de luz Vamos tá usando ela aqui Mano, agora sim Isso aqui é um pequeno sol Olha isso Agora os lasers dele tá laranja Vermelho É vermelho Caraca Oh, eu gostei Mano, a adora tá muito forte Sem contar a skin Eu não prestei atenção na skin Olha como que ficou o cabelo dela no final O cabelo dela ficou gigantesco A tiara dela basicamente virou uma coroa Com esses cristais A luva dela que era vermelha Ficou dourada Eu não percebi se esse negócio aqui Nos pés dela tá diferente Mas é isso Cara, ela tá forte pra caramba Bonita pra caramba Uma das personagens que definitivamente Que eu mais tô gostando aqui E agora a última coisa que falta Pra gente tá vendo É ver se ela consegue Derrotar o Bad Na rodada 100 Então já aproveita esse momento E comenta aí embaixo Vocês acham que ela vai tá conseguindo Derrotar o Bad Ou não Porque sinceramente eu não sei Ao mesmo tempo que ela consegue lidar muito bem Contra os Blooms Ela sofre um pouquinho pra eles Então a gente vai ver aqui Se ela vai tá conseguindo Ou não Porque a rodada 100 Já está muito perto mesmo Mano, o que que é isso, cara? Olha pra isso tudo de ataque, mano Isso não é normal, cara Rodada 100 E infelizmente eu acabei gastando Muitas habilidades aqui Pra passar da rodada 99 Então, é Meio que a gente tá um pouco sem habilidades Mas elas vão recarregar aqui Conforme o tempo vai passando E lá vem o Bad, mano Chegou a hora De a gente descobrir Se ela consegue ou não Já deixa eu estar usando aqui Todos os poderes possíveis Ok Ela já conseguiu arranhar o Bad Isso aqui já é um bom começo, galera Isso aqui é um bom começo Tá, já vai sair do alcance dela Ela vai parar de atacar Ou não, né? Incrivelmente ela ainda tá atacando Não sei como Deixa eu usar a habilidade aqui dela Usar a habilidade da Vila Macaco Mano, ela tá conseguindo Ela tá conseguindo Ela tá muito perto De conseguir destruir o Bad Mano, eu tô torcendo muito Pra com que ela consiga Porque já faz um bom tempo Já que nenhum herói Consegue derrotar o Bad E Mano, eu tô achando Que ela conseguiu Espero muito com que ela consiga Parar os balões Que saírem daqui de dentro E Mano, eu acho que ela vai conseguir Eu não acredito Finalmente Mais um herói vai conseguir Derrotar o Bad Mano Quanto tempo já fazia Que nenhum herói tava conseguindo E Olha só Todos foram derrotados Chegamos na rodada 101 E ela conseguiu Completar a rodada 100 Mas então é isso galera Essa aqui foi a adora Do nível 1 Até o nível 20 E chegando até Na rodada 100 Eu tô muito feliz Com que ela tenha conseguido Derrotar o Bad Porque cara Valeu a pena Então esses 5 mil de dinheiro Infelizmente Ela acabou perdendo Na rodada 76 Porém isso Por causa que ela tava Sem as tropas de buff No nível máximo Mas assim que eles foram Colocados no nível máximo E elas tinham Todas as habilidades melhoradas Já pra tá bufando ela Ela conseguiu tá derrotando O Bad Cara Então Se você der o suporte certo Pra ela Você consegue derrotar Muito fácil Em todas as rodadas E diferente da salda Ela tem um alcance Muito bom Então Facilita bastante Em mapas Que você precisa De um longo alcance Coisa que a salda Geralmente não consegue Se dar muito bem Em todos os mapas Por causa desse baixo alcance Dela Mas então é isso aí galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam Aqui da Adora O vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like Se você não deixou ainda Se inscreva no canal Se caso você ainda não Seja inscrito E ative o sininho das notificações Pra não perder mais Um vídeo aqui do canal Comenta aí embaixo Qual o próximo herói Que vocês querem ver aqui A gente ainda tem o Quincy E o Robin Greenfoot Pra gente poder estar vendo aqui Que eles são os outros De graça E mais pra frente A gente vai poder Tá comprando outros aqui Porque eles são meio carinhos E demoram um pouco Pra juntar esse dinheiro Mas então é isso aí O vídeo fica por aqui E tchau E tchau E aí